Música Quero chamar aqui mais um irmão Representando o Hip Hop Tuga Representando as mulheres Chega pra cá Lady N Muito Barulho Em primeiro lugar queria agradecer Por estar, por ter sido convidada Para este evento A mesa das mulheres foi bastante interessante E foi com muito orgulho Estar com as minhas irmãs A Thelma A Minda A Joana E as outras pessoas Desculpem Mas as outras mulheres também Que eu não me recordo bem Eu vou cantar um song que chama-se O Baira Corda E podes pôr-se a chamar Este pito é do Desmond Do meu irmão Do Aldar Também Hermana Sante Pereira Ele lançou há algum tempo também Um vídeo ao clipe de nome De um álbum novo Norossan A Ré Bauer Viu Não sei se tiver a oportunidade Aqui Faz favor um bocadinho mais Ruas São ruas São as minhas ruas Minhas e tuas São ruas Ruas São ruas São as minhas ruas Minhas e tuas São ruas Ruas São ruas São as minhas ruas Baira Corda Mas nunca se deita Eles fazem-se à vida Onde a morte anda sempre à espreita A paca rola A paca gira É o que lhes faz mover No bairro não se dorme Porque parar é morrer No bairro é onde há fome E ninguém quer saber Onde dibas e mocas Priorizam o que comer É doer do eu sei Fatigante é ver-te crescer Nesse ciclo vicioso Viciante Alternativa é o caminho Mais aliciante Aqui está fácil 24 sobre 7 E tu que consomes És o ordenado Ao fim do ano Sem IRS À fala do mundo Já vi muitos lerem A própria sentença Uns puseram corda ao pescoço Outros tiro na cabeça A crise não é só paca Mas existencial Mentalidade não evolui Mantém-se animal São ruas Ruas São ruas São ruas São as minhas ruas Minhas e tuas Ruas São ruas As minhas ruas Minhas grilledas Mas nunca se deita Elas fazem-se a vida Onde a morte anda sempre à espreita A paca rola, a paca giro É o que as faz mover No bairro não se dói Porque parar em morrer Não há estabilidade Mas há uma barriga que cresce Mana, pensas que um filho prende um homem? Esquece-se Há um mundo cheio de cores E vida à tua espera Esse padrão em que cresceste Já ninguém o tolera Venera o teu corpo Não o troques por nada Essa massa enche a dispensa Mas não há uma frustrada Se te disserem que não consegues Ser maior do que o que sonhas Estranca a meda de cabeça Sem vergonhas Move, move Não deixe o cego apertar Oportunidades só tu podes conquistar Corre, corre A vida tem um tempo Tens de fazer na altura certa Não há segundo momento Obrigada Obrigada, Timbra Obrigada, Juliana Pela forma como se fez ontem Eu também não preciso Obrigada mesmo Rua São ruas São ruas São as minhas ruas Minhas e tuas São ruas 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 São ruas São as minhas ruas Obrigada Obrigada Rua Barulho e Paulo Lá em direita Aplausos Rua Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto